Essa doida aí tá dando graças a Deus porque tá começando mais uma edição do Big Brother. Com isso eu chego à conclusão que sim, realmente existe doido pra tudo. Enfim, tá rolando a casa de vidro e o Big Brother coloca quatro lá dentro onde o público tem que decidir qual dos dois entram na casa. E me parece que o público já escolheram quem vai entrar, que é esse rapazinho aqui e essa menina aqui. Pra mim já tá começando errado, pra mim tinha que colocar o laranjinha e essa daqui que é forçada demais e já foi cancelada por racismo. Ou seja, tem que fazer um Big Brother só com o vilão. Ou então joga esse pessoal do mimimi tudo pra se matar lá dentro junto, bota um bocado de feminista e é isso aí. A pessoa acordar no lugar de dar bom dia já acorda mandando tomar no... Outra coisa, um recadinho pra você que fica aqui ó, se matando, mandando e-mail, escrevendo pro Big Brother no sonho de entrar na casa. Não vai entrar, não entra anônimos dentro da casa. Eles falam que são anônimos, mas não são, é sempre alguém que conhece alguém, é alguém que pegou alguém, entendeu? Exemplo, esse rapazinho aqui ó, que dizem que é anônimo, né? Enfim, o nome dele é Gabriel, tem 24 anos e é modelo. O que vocês não sabem é que esse rapazinho já pegou a Luísa Sonza, que vai ser eternamente lembrada como ex do Whindersson Nunes. Ele já pegou também a Gabi Lopes, ex do Nego do Borel. De repente você ainda não se lembrou dele, mas essa foto aqui você vai lembrar. E aí, lembrou agora? Pois é, ele também pegou a Anitta. É, ele é aquele rapaz do vídeo, não sei o que, não é do PSG, vou comer a Anitta antes de você, é ele. Entendeu agora, cabeção? Não entra anônimos, eles falam que é anônimos, mas não são. Botaram esse Gabriel lá dentro pra quê? Pra comer, gente. Confesso a vocês que eu não acompanho mais essa porcaria, tá? Às vezes eu entro só pra ver as brigas. Eu entro lá na internet e vejo, ó, briga no BBB 23, 22, e aí eu vejo só as confusões, que é o que me interessa. Porque eu gosto de ver o mar pegando fogo pra comer peixe preto, ou é cozido. Enfim, deixe aí sua opinião nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.